Estamos nesse domingo mais uma vez aqui na festa, terceira agrofest Rolândia. E agora para almoço o que eles tem aqui é porco no rolete. Aqui alguns dos porcos, outros já foram consumidos. Eu fui fazer uma caminhada na estrada São Rafael e cheguei meio tarde, cansado. E lá o pessoal saboreando no espaço gastronômico ali. É para almoço aqui, temos ali o cantor local. Aqui é o espaço onde o pessoal consome aí o porco. Eu ia falar porco no tacho, não. Porco no rolete. Aqui mais uma praça da alimentação. Haja porco no rolete. Mas além do porco no rolete, eu acredito que está sendo servido aqui outros pratos. Então só comer porco também não é legal, né? Só carne de porco não é legal. Pessoal, à noite, se a dona Neuzi liderar o alvará, eu volto aqui para filmar o final da festa. Hoje à noite, o final da festa. Pessoal, então, se gostarem, compartilhem, comentem, deem um like, inscrevam-se no canal.